Minha mãe voltou a andar Tomando esse Aquela mulher que estava na cama De fralda Que precisava de alguém para dar banho Ela voltou a andar Voltou a andar Você salvou a vida da sua mãe Minha mãe Que eu cuidava Era uma pessoa que tinha Hérnia de bista Desgaste na cabeça do fêmeo Osteoporose E ela já Não andava Ela já vivia de fralda Ela vivia na cama A gente que tinha que dar banho Ela perdeu toda a autonomia dela Total E para completar Diante de um quadro desse Ela tinha um humor Que ninguém aguentava Porque ela sentia dor 24 horas E minhas irmãs todas Trabalhavam Então eu não tinha Muita ajuda Porque a única que estava mais próxima Era eu Para completar Veio quem? Quem? A pandemia Em 2021 Em 2021 nós estávamos no auge Da pandemia E eu com dois idosos dentro de casa E uma idosa aclamada Então eu sou de uma família Nós somos 11 irmãos Mas eu não podia deixar Os meus irmãos Nem virem me socorrer Para não trazerem Covid para a mamãe Imagina se nessa condição Ela pegasse Covid E ela pegou Oh meu pai do céu Na época ela tinha 79 anos Enfim Muita diarreia Porque pegou Covid Tocindo Cansada Quanto tempo ela estava acamada? Ela já estava acamada Há muitos meses Porque ela já tem Esses problemas na coluna De muitos anos Mas E os médicos O ortopédico Já tinha dito Que ela ia para a cadeira de roda Que ela não ia voltar a andar Quase louca Desesperada Com a dor de ver A dor de mamãe Eu disse Eu vou procurar alguma coisa Para ocupar minha mente Senão eu vou enlouquecer Aí eu coloquei no Google Plantas medicinais Para tratar a saúde Tratamento alternativo E caiu em quem? Quem? Miel Forjais Acabou a minissérie Eu me inscrevi no APS Eu assistia As aulas que eram de uma semana Daniel Eu assistia em um dia Eu comecei dando Só os chás a mamãe Chá de Erva Baleira Erva de São João E Canela de Velho E mamãe começou a melhorar A olhos vistos Daniel Ela começou a sentar Minha mãe voltou a andar Tomando Esse chá Aquela mulher que estava Na cama De fralda Que precisava de alguém Para dar banho Para fazer as coisas Ela voltou a andar Voltou a andar Com dificuldade A gente segurando E tal Mas ela voltou a andar Só para você ver O quanto minha mãe melhorou Eu fiz um vídeo Outro dia E postei na comunidade Ela Outro dia Eu cheguei na cozinha Porque agora Ela tem vida normal Dentro de casa Ela é totalmente autônoma Toma banho sozinha Tudo só Toma banho só Faz tudo só Você salvou a vida Da sua mãe Mas outro dia Eu fui para a academia Quando eu voltei Minha mãe tinha subido Numa cadeira E da cadeira Subiu na mesa Da cozinha Para limpar O armário Em cima Eu filmei isso Para ter uma prova Então Uma pessoa Que vivia Prostrada De fralda Hoje sobe Numa cadeira Sobe numa mesa Para limpar Mandou para os seus irmãos Essa imagem? Para todo mundo E aí as pessoas Ficam brigando comigo Dizendo Iracena Você tem que ter mais cuidado Com a sua mãe Eu digo Eu vou ter cuidado Como? Só se eu amar A mamãe Eu não posso fazer isso? Ela não vai te obedecer Daniel Minha mãe Tem um bisneto Que é meu neto Ele tem cinco anos Ele mora em Maceió Quando ele vem para cá Minha mãe joga futebol Com ele aqui Que bênção Que lindo Eu hoje posso dizer Que mamãe é outra pessoa E eu hoje posso dizer Que antes da minissérie Eu era uma pessoa E depois da minissérie Eu sou outra E uma vez a PS Sempre a PS Sempre a PS Isso é para a vida toda Porque depois que a gente vê Uma verdade Não tem como desver A gente viu as plantas medicinais Funcionar Não tem como dizer Que não funciona E é incrível Porque assim Você fez um tratamento Basicamente com baleeira Canela de velha E erva de São João Isso Depois disso Eu descobri Que sucupira É poderosíssima Aí o que foi que eu fiz Eu tirei metrasto E coloquei sucupira E agora eu mando Manipular as cápsulas Quando a mamãe Está reclamando De alguma coisa Ela toma uma semana De cápsula Fica bem Parou Mas hoje Sinceramente Daniel Ela tem as limitações Que o idoso tem Um dia está mais Demorada Um dia ela está Com o corpo dolorido Coisas Que estão dentro De um padrão De normalidade Desde mamãe para cá Todo mundo Teve dor A gente tem aquele Triozinho Sabe Sempre está lá Com a sucupira E a gente vai Agregando algumas coisas Então de mamãe para cá Muita gente Aliviou os sorredores Isso é muito importante O importante também É a autonomia Que você tem Para escolher Para decidir Você avalia Você já percebe Não, mamãe está precisando De mais disso agora Não, agora não precisa mais Eu tiro Não, agora vou entrar Com isso aqui Para melhorar esse aspecto dela Isso é um diferencial De quem é autor Da própria saúde Sabe Isso é fantástico Isso é fantástico E isso É Graças Ao conhecimento Que a gente tem No APS Eu pude ajudar alguém Daniel Isso é muito bom Sabe Eu me ajudei Posso ajudar outras pessoas Alguém hoje Alguém hoje Diz assim a mim Iracema Como é que tu te sente Hoje assim Fazendo esse negócio De planta Eu digo Hoje Eu me sinto uma pessoa Destemida Em frente da doença Eu não sou corajosa Não, Daniel Eu sou destemida Eu olho e digo assim Bem Vamos tentar Esse caminho Se não der A gente tenta outro Se não der Eu sei que Não precisa se desesperar Com certeza E como eu te disse Uma vez A PS Olha É um caminho Sem volta Gente É um caminho Sem volta E aí Amo As As As